É de coração, me queria ficar tranquilo Na população rolando muitos homicídios Trocadinha essa onde tem bastantes conflitos Mas somos soldados preparados pro perigo Os amigos que se foram jamais eu vou esquecer Que tinham coragem e um sonho de vencer Com muito dinheiro é bem mais fácil de viver Mas tem que ser sagaz para poder sobreviver Mas o PP na favela não adiantou de nada Só aumentou nossas guerras e o crime nunca para O mundo da volta eu tenho fé todo dia Se hoje nós tá embaixo, amanhã tá lá em cima Que eu sou guerreiro do vermelho Tanto pra qualquer caô E a guerra não terminou Que eu sou guerreiro do vermelho Nós caiu depois se levantou É de coração, me queria ficar tranquilo Na população rolando muitos homicídios Trocadinha essa onde tem bastantes conflitos Mas somos soldados preparados pro perigo Os amigos que se foram jamais eu vou esquecer Que tinham coragem e um sonho de vencer Com muito dinheiro é bem mais fácil de viver Mas tem que ser sagaz para poder sobreviver Mas o PP na favela não adiantou de nada Só aumentou nossas guerras e o crime nunca para O mundo da volta eu tenho fé todo dia Se hoje nós tá embaixo, amanhã tá lá em cima Que eu sou guerreiro do vermelho Mando pra qualquer caô Mando pra qualquer caô E a guerra não terminou Que eu sou guerreiro do vermelho Nós caiu depois se levantou E a UPP já recuou E a UPP já recuou PROCADÕES Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri